Boa, boa família. Mais uma salvadora aí, tá ligado? Mano, que cara foda. Ele é muito foda. Ai meu Deus, calma aí, que essa parte aqui é podre. Nossa senhora. Nossa, ele não explode? Que filha da puta. Peraí que ele me atrapalha não, ele me atrapalha não. Ô caralho. Meu Deus. Ah não. Eu apertei o porra do quadrado, velho. Agora parece o quadrado, né? Porra. Isso era o último bagulho ainda. Que asável. Ah não, é nove mil agora. Nove mil. Sai daqui. Correu. Ainda ficou um vivo, olha só, mano. Cause... Ahnlo que foi. Boa! Boa! Vamos lá. Meu Deus, eu posso cair ali. Ah, velho, foda-se. Eu tô preguiça. Ai, ai. Eu tô preguiça. Boa, coitores, boa. E aí, irmão, beleza? Beleza. Caralho, velho. Ajuda sim, pô. Eu espero um tempo. Não, não me usa, não. Isso, arrombado. Você vai ver. Eita, caralho. Eu quase fui também. Paralho, irmão, ainda bem que você me salvou, se não fosse por você. Ainda bem que você me salvou, viu? Caralho. Tão bem, tão bem. Vem tão, vem tão. Calma aí, coitores. Ativa aí. Pô, eu acho que todos os golpe deles são defensíveis, viu? Menos o... Menos esse aí, caralho. Seu caralhão. Seu caralhão. Seu caralhão. Nossa. É. Esse... Esse... O... 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 Cara, eu consegui de primeira, velho. Eu nunca consegui de primeira isso aqui. Nunca. É, otária. Brinca. Vai, otária. Vai, otária. Isso aqui é tão bom. Isso aqui é tão gostoso. É, otária. Vai, brinca aí, caralho. Quem é você? Gorgona, gosto. Adoro. Eu adoro uma gorga. Falta um pouquinho pro... Pro turn up. Pra upar o outro. Pra upar minhas lâminas da Atena. Minhas lâminas da Atena. Tô bem de vida. Tô tranquila. Shiny King. Não sei se esses bichos já estavam sem a maior tempão. Por que eles não se desfizeram? Mano, me larga. Me larga. Me larga. Ah não, calma. Eu quero bugar isso aqui. Ah, não buguei. P***. Não se chora. Meu Deus, velho. Eu não consigo dar parry, mano. Finalmente. Não. Ah, não CEO. Mano. Estou arrombado Nossa senhora, meu cotovelo está doendo Meu cotovelo Tanto que eu fico assim, parada Mano, essa câmera está me dando gonorreia, calma aí Eu não estou centralizada Acho que agora eu estou, né Isso, ria, ria enquanto pode Ria enquanto eles dormem Ria, 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 ria Nossa senhora, esse bicho é muito chato, velho Não sabia que esse bicho tinha quick time Quick time event Ai, ai, ai Eu acho que essa menina precisa de uma pastilha Só É uma sugestão, né, tudo assim Tá bom então, né Nossa, pegou no mindinho do Kratos Ai, que dor do caralho Ai, que dor, nossa, que dor Velho, bagulho Bagulho, colchou no meu cotovelo e eu morri, mano Eita Lá da puta Nossa, isso não é defensível nunca Meu Deus, velho Toma, otário Ops Pera, não morre não Normalmente Meu Deus, calma, Brasil Era brincadeira Ah, dá pra defender isso Loucura Caralho, velho Chata Chata Vamos fazer um Botox Boa 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 Ah não, aqui é melhor, né Ah, quem usa magia igual de dois, agora tá usando Eu não, mano Eu não, mano Onde Onde é Onde é que eu usei magia Usei Falta o quanto? 9.500 Falta bem pouquinho Nossa Nossa Arrebita, arrebita, arrebita Mano, mas que porta mais bela Mano, mas que porta mais bela Tem uma escada aqui Não Não Ô caralho Ah Ah Ah, levanta aí, né? Arrebita, arrebita. Ah, é aqui que... Nossa, tem um baú ali. Puts. Mas aí se eu pegar aquele baú eu vou ter que fazer tudo de novo? Será? Ou se eu for muito rápida, veloz, eu não preciso. Boa, boa. Eu sei que aqui tem bicho. Ah, tá. Ah, tá. Toma, 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 em slow motion. Pô, sou arrombado. Nossa. Toma aí, galerinha. Oh, os bicho voam. Mano, não vai nascer mais um grandão? Pô, nasceu mais um grandão. Ah, o ataque de cerveja agora são... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Já tá indo aqui, os bichos são defensivos. Agora que eu tô com o... Com a armadura aí do caralho. Ah, dá sim, ó. Tá tranquilo. Achei que eu ia ter que voltar tudo de novo. Vai pegar o baú. Nem precisa. O que é que é isso? Pra dar puta. Ai, nossa, a parte aqui é tricho. E aí, nossa, a parte aqui é tricho. Olha mais quatrocentos, mais quatrocentos pontinhos. Foi? Foi? Não? Ah, velho. É só um merda. Morreram. Morreram.